Então vamos lá pessoal, volume 3, Física B, exercício 5 Antônio, antes não O volume A, a manurera é de vários tipos de gás, certo? Sim Então se eu tiver distância, a manurera que tu estiver pode ser um pouquinho distorcida Ou ter uma certa distância? Sim, por isso que a gente... Dependendo do só, se tiver mudanças de densidade inconsiderável naquele ar que estás olhando Mas por exemplo, quando olhas uma luz a grande distância e ela parece similar, ela parece... Ficar temeluzente, temeluzente, isso acontece porque tem ar passando ali Então a estrela, quando tu olha a estrela e ela parece estar tremelicante, não é porque ela é inconstante A estrela é um relógio suíço Ela funciona de uma maneira extremamente constante A impressão que dá da estrela estar tremendo, piscando, é porque é a passagem do ar ali Então é isso mesmo, dá uma distorcida, além da refração, né? Mas aqui no dia a dia é quase nula essa pequena diferença, mas de certa forma existe Existe sim Muito legal, galerinha, então vamos lá Na parte 24, fúmulo 3, física B, exercício 5 Um raio de luz propaga-se no meio 1, cujo índice de refração vale raiz de 2 Para outro meio 2, seguindo a trajetória indicada Meio 1, meio 2, nossa querida reta normal, lá vem o raio Chegou com 45 graus e depois se refratou com 30 graus Pô, não acredito? Acho que a gente usou uma dessas situações, não foi de exemplo lá na aula É porque não tem jeito, né? 45, 30 e 60 é o almoço ferramental aí, né? Senão a gente precisa de uma tabela morgenta para poder estudar Então, é uma situação clássica Ele ainda disse, ó, que um raio de luz propaga no meio 1, cujo índice de refração é raiz de 2 N1 igual a raiz de 2 O ângulo limite para esse par de meios vale, olha que bonito Ele quer saber o ângulo limite Lembrando que ângulo limite é o maior ângulo que esse aqui pode ter Para poder ocorrer reflexão total, não é isso? Só que tem um detalhe, o ângulo limite não é de 1 para 2 É de 2 para 1, porque de 1 para 2 aproximou da normal É impossível ocorrer reflexão total Então, cuidado, esse ângulo limite é quando a luz estiver indo de 2 para 1 Porque de 1 para 2 não existe ângulo limite A gente coloca a seta para baixo No caso, tem que trocar e inverter a seta Para poder ocorrer a reflexão total Mas tu vê que ele fala, olha só Ele não falou assim, ó, o ângulo limite de 1 para 2 Ele foi cauteloso, ele falou assim, ó O ângulo limite para esse par de meios Ele está tirando dele da régua Ele está falando, olha, eu não estou te dizendo que vai ocorrer Inflexão total ou que haja ângulo limite nessa situação Mas para esse par de meios tem um ângulo limite Só que é importante nós estarmos conscientes Que esse ângulo limite vale quando a luz for daqui para cá Que nem aquela pedagogia que a gente ia discutir na sala de aula Certo? Sempre do menor para o maior Sempre do cara que está com ângulo menor para o cara que está com ângulo maior Porque a luz tem que aumentar de velocidade, tem que se afastar da normal Então vamos que vamos Primeiro eu vou calcular porque assim, galera, ó Nós vimos na aula, eu vou provar porque de novo Nós vimos na aula que o seno do ângulo limite é só dividir os n's Mas é o n de quem dividido pelo n de quem? É o n menor sobre o n maior Porque o seno nunca pode ser maior que 1 E nós estamos usando um raciocínio matemático para buscar a fórmula Da matemática que vem esse raciocínio Um dos n's eu já sei que é a raiz de 2, mas eu preciso do outro n, né? Senão eu não vou nem saber quem é o maior e quem é o menor Claro que eu posso tirar por isso, né? Ah, ó, cuidado! É que numa dedução de fórmula Nós vimos que ângulos pequenos, a tangente e o seno estavam com a mesma resposta Mas foi na dedução da fórmula, exatamente Aqui nós não vamos nos preocupar com isso Galerinha, olha só Leia Snell-Decarty m de chegada vezes seno de chegada igual a m de saída vezes seno de saída E eu vou aplicar nessa ordem que ele me forneceu O m1 ele disse O seno é quanto mesmo? 45 graus primeiro O m2 eu tenho que descobrir E o seno de r? 30 Raiz de 2, seno de 45 ele próprio forneceu aqui Se bem que é um bom sinal, né? Quando a gente decorou esses clássicos Seno de 30 é muito famoso Raiz de... aliás, dividido por 2 na esquerda, dividido por 2 na direita eu posso eliminar E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 que é 2, né? Alguém lembra quanto é que é a raiz de 2 aproximadamente? 1.41 é uma ótima... 1.4 tá ótimo, tá gente? Mas 1.41, muito bom É aproximadamente a raiz de 2, então o 2 é maior, né? Então o seno do ângulo limite vai ficar igual N menor, que é a raiz de 2 Sobre o do N maior, que é o do 2, que é o próprio 2 E olhando na nossa tabela que está na questão Para o seno de L estar dando raiz de 2 sobre 2 Nós podemos concluir que o L tem que ser 45 graus Vou até fazer uma observação Só é válido de 2 para 1 Neste caso O professor Concorda comigo? Caso eu te construí ali ele não tivesse... Não se fosse ele... Inventar a raiz de 2 ele tivesse... Quanto ela vale? Tipo, 1.4 Aí não poderia descobrir... Só se eu tivesse uma tabela melhorada para poder achar esse valor, né? Ou se eu tinha algum... Então eu teria que lembrar a raiz de 2 é aproximadamente 1.4, tá? Mas, né? Seria... Seria, de certa forma, desleal, né? No ensino médio não No ensino médio não O Ita faria com o maior prazer Eles sempre fazem, né, verdade? O Ita sempre bota numa questãozinha Ah, deixa eu ver se eles lembram O que é a raiz de 3 Aí ele bota lá Aí vai dar raiz de 3 vezes alguma coisa E no gabarito ele bota todo mundo com vidro Ou seja, tu vai chegar lá Vai chegar em 5 raiz de 3 Tem que lembrar 1.5 de 3 Multiplicar para ir para o gabarito Isso o Ita é rei desse tipo de pegadinha É sempre que a quantidade é maior Não, é sempre que a quantidade é menor Se o título é maior, é isso Para calcular o seno do ângulo limite Tu vê, olha só Olha a pergunta que ela fez Bacana Eu tenho que dividir o n de velocidade maior Pelo n de velocidade menor Eu vou te confessar que eu não sei Se eu não pensar profundamente Eu não consigo te responder Tem que dizer assim Diz quando a quantidade não foi o ângulo Sim Então a quantidade de 2 é menor que o de 1 Sim Então n de 2 é maior que o de 1 Parabéns Então se foi n de 2 Se foi n de 1 dividido por n de 2 Então vai ser sempre o n de onde o ângulo está maior Dividido pelo n de um ângulo onde está menor Onde o ângulo está menor Mas tu vê, eu nunca pensei dessa maneira na minha vida Quando alguém me pergunta isso Eu preciso parar e raciocinar para responder Mas eu te confesso que de repente seria uma saída boa Se o cara decora que foi n1 dividido por n2, né? N1 dividido por n2 Então é sempre o n do ângulo maior Dividido pelo n do ângulo menor Aí tu evitaria qualquer tipo de problema Já vai na figura e tu... Aquele n na fórmula é n menor ou é n do ângulo menor? Não, este n menor é o n que tem o valor menor Isso mesmo Mas o n de cima é menor por debaixo Pois é, a velocidade é maior Porque n e velocidade são opostos do outro Nessa forma aqui, tu fez 1 sobre 2? Isso foi o n1 sobre o n2 O n cujo valor é menor Dividido pelo n cujo valor era maior Só que o n e a velocidade Tu mesmo me falou que são opostos do outro, não é? Ou seja, aqui a velocidade é maior E o ângulo é maior Então é o n do ângulo maior Dividido pelo n do ângulo menor Lembrando que esta nomenclatura é só nossa Não existe na literatura O n do ângulo menor Isso é uma coisa que nós criamos para nos guiar, beleza? Pessoal, esse negócio aqui de menor ou maior Os valores do seno que eu tenho É isso, porque o seno de um ângulo tem que ser sempre no máximo 1 Quando é que eu obter 1? Um número dividido por ele mesmo Para ser menor que 1 tem que ser um número menor dividido por um número maior É que eu falei se a gente já está lá no número 1 Então, tipo, quantia a velocidade é a velocidade? Isso, e também não faz sentido em um ângulo Então é de 0 até 1 que a gente vai obter O n de refração nunca dá negativo Entendeu? Entendeu que vocês quiserem fazer uma perguntinha? É que eu tinha me esquecido na aula O n quando ele é menor a velocidade é maior Isso E aí quando ele é maior a velocidade é maior Exatamente, e aí eu pergunto a vocês qual é o menor n que existe mesmo? De que material é o 1, que é o do vácuo, não é isso? Então o menor n que existe é o material que a velocidade é maior que existe, é o do vácuo Então o menor n absoluto que existe é n igual a 1 Que é o do vácuo Tá, eu ainda não entendi completamente É assim, quando o ângulo é grande a velocidade é grande O ângulo acompanha a velocidade A velocidade acompanha o ângulo Então a velocidade de 1 é maior que de 2 Certo? Então a n de 1 é menor que de 2 Sim Ah, não tem menores que o maior técnico Mas é assim que está aprendendo É tutucando mesmo, é indo no fundo Ele pode mudar o ângulo limite E pedir para eu calcular Um dos n Ou seja, o ângulo limite E calcular Ele pode me dar o ângulo limite Me dar um dos n E pedir um outro n Porque o seno do ângulo limite é relação entre os n Se eu sei um dos n Sabendo o seno do ângulo limite eu calculo o outro n Essa fórmula vai dar do ângulo vestibular Não, é isso que eu ia fazer para complementar essa questão Eu ia mostrar onde é que vem essa fórmula mais uma vez Para a gente lembrar Pode ser? Aí a gente vai fechar essa questão Espera aqui, não é? Tinha letrinha? O que era? Era aberto isso aí? Não Letra C Letra C? Então olha só A pergunta do amigo para fechar A questão foi perfeita Professor, eu vou ter essa fórmula no vestibular? Infelizmente não Tu vai ver que n de chegada vezes cero de chegada Igual a n de saída Vezes cero de saída Mas vamos lembrar O que que, primeiro A gente já discutiu que a reflexão total só pode ocorrer Quando a luz for de 2 para 1 Então qual é o caso limite? É quando a luz chega com o ângulo L E o raio refratado fica bem ali Fazendo um ângulo de Nem vai para o meio 1 Nem volta para o meio 2 Fica bem na linha de separação É algo que no dia que tu vai fazer isso no laboratório Tu te diverte cara Porque tu fica agoniado Primeiro tu espera que a luz saia Depois tu espera que a luz volte E a luz nem sai nem volta Ela fica presa na superfície A superfície fica com a cor da luz Fica bem brilhante A superfície bonita É quando a luz bate na água Daí fica aquela luz assim na água Uma parte da luz está percorrendo Geralmente é o que? A luz penetrou do sol na água Bateu no fundo do lago E quer sair Quando ela quer sair Parte dela fica rente à superfície E aí a superfície realmente fica diferenciada Fica com um aspecto diferente Ela diz Olha só Esta é a situação limite desenhada em vermelho Vamos fazer um cálculo usando a lei da refração Para esta seta de vermelho Seria n de chegada Que é o n2 Concorda comigo? Agora esta chegando o 2 Vezes seno de chegada Que é o seno de L Que é o que eu quero descobrir Não é isso? É igual Agora a saída é o meio 1 n1 Vezes seno De 90 graus Seno de L É igual Seno de 90 1 Então ficou n1 E o n2 está multiplicando Passa Sem decorega A fórmula Amitaria a lei Está vendo a fórmula? Aplicou a fórmula N de chegada Vezes seno de chegada Igual a n de saída Vezes seno de saída Tu busca a fórmula na hora Nós não precisaremos dela Eu quero pedir a vocês Ótimo Ali tu usou aquela fórmula Uma... Não... Aquela... Veio do... Mas não tem que vir do 30 por 45? Do 30 por 45? Eu poderia ter aplicado aquela fórmula lá Porque se existe um raio que vai Existe um raio que vem Reversibilidade dos raios de luz Isso que é bonito, cara Se eu quisesse fingir que a luz foi no sentido oposto Eu faria N de chegada Vezes seno de chegada Igual a n de saída Vezes seno de saída Eu escreveria no sentido oposto Mas a equação será igual Se eu escreveria aquele jeito ali Só que na frente Aqui tu diz É, dessa forma que tu usou Escrever no sentido oposto Desde que tu lembre que o 90 graus vai ser no meio 1 Porque tu não pode colocar o 90 graus no meio 2 Mas a equação parece que é impossível Como? Mas também é Só que você iria se fosse de lá pra cá Não, se fosse de lá pra cá Reflexão total não Nessa situação ainda a gente chama de refração Porque a luz desviou Então acima do ângulo L Seria a reflexão total Abaixo do ângulo L Seria a refração Pai, quando é que não acontece refração Que tinha visto lá na sala? Quando é que não acontece? A gente não pode colocar aquela regrinha De menor ou maior Ah, tá Nós estamos falando de uma diferença Refração é quando a luz atravessa Quando é que não ocorre reflexão total Isso, isso Então não pode ocorrer a reflexão total Do meio 1 para o meio 2 Porque a luz está se aproximando da normal Aí ocorre Exatamente Porque assim ó Mesmo que aqui fosse 89,999 graus de chegada Ia ter refração A reflexão total É quando o ângulo de saída É maior que o de chegada Tanto que uma hora ele ultrapassa 90 graus Enquanto o de chegada não é 90 graus A luz está voltando Não consegue mais penetrar no meio Como? Parcial 1 Sempre ocorre um pouco de reflexão Sempre No problema anterior estava claro Então assim Se eu for representar esse raio chegando aqui O correto é eu representar um outro refletido aqui Aparente 5 graus Sempre ocorre um pouco de cada Isso é uma coisa que eu tenho que voltar na sala de aula e bater na tecla Eu estudei com vocês reflexão Eu estudei com vocês refração Porque o ser humano estuda uma coisa de cada vez Não pode entender e não pirar Mas as duas coisas sempre ocorrem Agora por exemplo eu vejo o teu olho Mas eu vejo um pouco do ambiente no teu óculos Quer dizer que está ocorrendo defração Mas também está ocorrendo reflexão Só que acima do ângulo limite só ocorre reflexão Por isso que reflexão é total Certo? É isso que é importante ficar claro É quando o total de ângulo de saída É menor ou é maior? É menor Para ocorrer reflexão total A saída o ângulo tem que ser maior Mas isso é só a primeira condição Tem a segunda condição O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite As duas condições respeitadas ocorrerá reflexão total E isso é importante É realmente realmente importante É realmente importante Obrigada Obrigada